Pura, pura fraude. A minha avó teve um infarto hoje à tarde. Estão colocando no laudo da morte dela como coronavírus. A gente não vai ter direito de fazer o velório da minha avó. Ela infartou, ela infartou, ela teve um infarto. E estão colocando como coronavírus pra poder fazer ibope, fazer números. Eu não acredito, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu peço a todos, como que você perde um ente querido se você não tem o direito de você enterrar? Você tem o direito de fazer o velório dele? Impossível, gente, eu acho impossível. Isso aqui é uma fraude pura, fraude pura, governo, fraude. É fraude, é fraude. Fraude. Fraude, minha avó estava muito bem de saúde, não tinha uma tosse, não teve uma febre, nunca teve um, nada, um, nada. Todos os cuidados que poderíamos ter, sim, ela tivemos. Contudo, hoje a tarde é pura.